Um tatuá que eu mandei me da Bahia Tem magia, oi, tem magia Está certinho mesmo como eu queria Tem magia, oi, tem magia Um tatuá que eu mandei me da Bahia Tem magia, oi, tem magia Está certinho mesmo como eu queria Tem magia, oi, tem magia Lá da Bahia, mandei me do meu tatuá Foi cruzado pelo santo com as forças de manjar Numa fita cor de rosa, num pedaço de cetim Ficou tudo resolvido, mal nenhum virá pra mim Numa fita cor de rosa, num pedaço de cetim Ficou tudo resolvido, mal nenhum virá pra mim Um tatuá que eu mandei me da Bahia Tem magia, oi, tem magia Está certinho mesmo como eu queria Tem magia, oi, tem magia Um tatuá que eu mandei me da Bahia Tem magia, oi, tem magia Está certinho mesmo como eu queria Tem magia, oi, tem magia Lá da Bahia, mandei me do meu tatuá Foi cruzado pelo santo com as forças de manjar Numa fita cor de rosa, num pedaço de cetim Ficou tudo resolvido, mal nenhum virá pra mim Numa fita cor de rosa, num pedaço de cetim Ficou tudo resolvido, mal nenhum virá pra mim